Bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de domingo, como vocês podem ver a ondulação bem fraca e realmente ondas bem abaixo da média, com média de menos de meio metro pico já aglomerado ali, bastante gente aqui, principalmente pela condição do mar que está bastante liso, mas realmente as ondas muito cheias aqui com pouquíssima força, como vocês podem acompanhar nessa aqui que está sendo surfada aqui mais pro meio da praia mas, pra quem está de bobeira aí no domingo, sempre vale uma brincadeira, água clara água com 22 graus, sem corrente, sem vento, tempo chuvoso maiores informações, acompanhar ao vivo, sua janela de frente pro mar ondasdossul.com.br, sempre atualizado de segunda a segunda há 11 anos o seu surf começa aqui